beleza pessoal do youtube a jcc vem aqui hoje mais uma vez mostrar e teste esse teste essa forma forma simples porém com furos quadrados temos nos vídeos anteriores aí com furos redondos essa aqui é com furo quadrado com adaptação para o meu bloco isso aqui vamos para o cliente nosso de itaporanga na paraíba aqui perto fez o pedido nós fabricamos a forma para ele beleza que a forma top de linha ver a qualidade da forma forma frisada ela está toda frisada aqui ó tubos quadrado passamos uma lubrificação nela isso que é interessante toda a gente for guardar a forma fazer uma limpeza geral e dá uma lubrificada nela pode ser com óleo queimado mesmo óleo de iso vamos fazer o teste dela com a primeiramente com as bandas fazer a bandinha dela é quem quiser algum serviço para conosco aí só procurar nossas redes sociais é a jcc já não sou construções e criações vai falar diretamente comigo aqui tá o número do contato oito 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 nove nove quatro trinta e cinco quatro quatro zero cinco é agradecendo todos os clientes hoje do brasil que estão nos procurando pela pela credibilidade que tem conosco né é a confiança o carinho tudo a tem que tomar um carinho pelo serviço aqui essas formas vão ser todas testadas hoje após esse vídeo aqui é isso aqui vão para clientes do brasil todos naquelas duas debaixo lá é para rafael um cliente que considera demais o nosso serviço já fizemos pedido aí é o restante aqui tem forma de lajota forma de lajota dupla aqui ó forma de canaleta de 14 também vai para um cliente aqui de ceará e tem essa forma essa forma aqui e vai junto com essa aqui é a pedido de clientes aí essa aqui foi a produção nossa na semana fazemos os testes vamos testar essa forma aqui agora vamos fazer diretamente com a banda quem gostar dos vídeos aí por favor se inscreve no canal compartilha com amigos tem uns cliente aí que nos segue aí gosta dos nossos vídeos processo normal a areia aqui pode ser uma massa feita ficar uma massa boa para esse bloco fazer uma massa quanto mais forte melhor né a massa intermediária aí de cinco para uma cinco medidas de areia para um cimento isso aqui ó já encheu a a bandinha precisa bater tanto pega o ponto da massa que é uma área grossa uma área média né pega o ponto da massa tem que ser úmida não pode ser seca demais também que ela não vai dar uma qualidade boa no bloco tem que ficar assim ó ó tem ficar assim a massa depende muito material você vai fazer vai fazer com o material aí o bloco está estambocando ou quer quebrar aí é pode ser que seja o material aí muito fino material fino ele não dá uma consistência boa não bem levezinha até uma criança faz com essa forma ó o que é só fácil fácil não tem muito segredo não escola ela aqui ó só puxou né qualidade da banda aí top de linha de amarração é vida você tá cortando o bloco é desperdiçando a vez que vai cortar quebra o bloco é quebra o bloco e aí desperdiço o bloco top de linha aí frisado esse bloco é frisado a opção do cliente fabricamos o bloco também liso totalmente liso essa aí uma forma muito boa boa mesmo essa forma aí top de linha forma vamos fazer a remoção da peça ó é uma peça de encaixe a remoção aqui ela tem uma inclinação nas perninhas dela aqui justamente para dar uma pressão para na hora da puxada não vir junto e ficar em cima da peça lá e com um tempo se ela for volta no agazinho acaba só é dar o retorno dela vamos fazer aqui a o bloco agora normal aqui ó a forma ela tem uma folga de compensação vê quando a forma um única só de um bloco você vê para um bloco ficar só de um lado você pega aqui a linha e faz um alinhamento aqui ó alinhamento porque ela tem um joguinho né e é uma forma dupla mensagem você enche bota massa só de um lado ela fica de um lado mais grosso mais fina ó o processo dela aqui normal devagarzinho para o cliente ver esse processo estou fazendo com a colher mas pode ser feito com a pá batendo diretamente com a pá que é com apenas uma demonstração e aqui é o céu o pac bem essa parte de cima um pedaço de madeira as empenadeira essa forma aqui para quem quer aprender produzir esses blocos é top de linha porque a forma leve não tem muito segredo de de manusear se você quiser aumentar a produção depois comprou uma dupla aí depois se você quiser comprar uma de quatro blocos quatro blocos para quem já tem uma certa experiência ó pode puxar direto pode a remoção de boa os cubos só você fez com a forma você quiser puxar direto ela sai só que aqui você faz isso ó só as pancadinhas só para ajudar lá para ver a qualidade ver a qualidade desses cubos ó qualidade desses cubos ó ele tem inclinações minas com as proporções aceitáveis não não há um no no hábito desforma ó bem reforçado uma forma bem bruta mesmo ó como ela é leve fica lá com o tempo se os cubos como é muito cubo desalinhar um pouquinho você dá uma pancadinha volta ele normal assim ó descola a forma não vai puxar de uma vez não que ele pode ser que vem aquele agarrado então você descola ó descolor normal puxa reto sem oscilar muito a mão e tá aí o bloco top de linha top de linha e esse bloco essa forma hoje ela tá custando em questão de preço muitos preços aí depende muito da região a gente tem que calcular o envio o preço de retirada hoje é 350 reais uma forma dessa top de linha aí você pode ver a qualidade dão dá um giro no bloco aí ó ele é frisado a réplica idêntica do padrão convencional feito nas fábricas o padrão será 9 por 19 por 19 furos quadrados mas tem opção também de furos redondos aí é a critério do cliente temos uma credibilidade e um respeito para com os nossos serviços aí sempre tentando melhorar o produto para o cliente que está a forma agradecemos ao cliente aqui de itaporanga cidade vizinha nossa aqui da paraíba agradecendo também os clientes de itaporanga santo inês são zé de belmonte que são de belmonte já é pernambuco conceição subindo aqui para o lado da paraíba beleza quem gostar do nosso vídeo mais uma vez encarecidamente se inscreve nosso canal compartilhe com amigos ontem nunca mais momento esse e amanhã só pertence a deus até o próximo vídeo